No estado de São Paulo, a Prefeitura de São Lourenço da Serra anunciou a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 10 de março de 2023 a 10 de abril de 2023. O prazo de validade deste concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.